Música E aí pessoal, estamos aqui no Walmart A gente veio fazer nossas compras do mês Bem, não bem do mês Porque normalmente duram umas duas ou três semanas Né amor? Então assim, a gente compra muitas coisas E aí a gente vai recompondo durante o mês Então é tecnicamente a compra do mês A gente compra muita comida, ainda mais fruta E aí a gente come tudo a fruta de vez Aí tem que ir comprando durante a semana Durante o mês Gente, agora já tá tarde A gente veio tarde no Walmart Já é tipo 10 horas, né amor? Porque o Jones chegou mais ou menos Às 7 horas do trabalho E aí a gente cozinhou, comeu, relaxou Tomamos banho E aí eu fiquei de ir pro mercado no outro dia No dia seguinte Mas eu lembrei que amanhã Eu tenho uma festa pra ir E que eu tenho que cozinhar um chili E como meu marido vai estar trabalhando O dia todo amanhã A única hora livre que a gente tem pra vir no mercado Fazer as compras é agora Então aqui está nós cansados Prontos pra dormir Mas precisamos fazer contas Oi Lulu Oi Você tá todo empacotado, Lulu Chegamos nas frutas e verduras E eu quero ver se o Walmart tá com promoção 98 cento a libra É bom, né amor? 98 cento a libra É bom Um pacotinho de maçãs vermelhas Eu gostei do pacote aqui É fofinho, né? Tangerina Tangerina 5 dólares 5 dólares pelo saquinho Tá bom também Olha o tamanho desse pêssego meu Que grande Uau E essa maçã verde então, olha Eu não gosto de maçã verde Eu acho bonitinha Mas eu não gosto Eu prefiro vermelha É bom com caramelo Caramelo? Sim Ah, então doce, né? Tipo, maçã do amor É porque é azedo e doce na mesma hora Ah Hum, eu amo isso Isso aqui é muito bom Celery Eu não sei como falar isso em português Mas isso é muito bom Da última vez que eu comprei isso Tinha uma minhoca, né amor? Dentro, lembra? Foi Aí depois disso eu não comprei mais Mas eu vou dar uma segunda chance, né? Espero que esteja boazinha Cogumelos por 2,64 Olha o tanto de cogumelo Cenouras bebês Vou pegar essas cenourinhas bebês aqui Olha Lulu Baby carrots Just like you Babies, babies Alface Folho de alface 1,98 Esses pimentões estão bem bonitos Olha, 84 cada Eu tô achando isso carinho Mas eu não lembro como é o preço no Brasil disso Mas 84 centos cada tá carinho A gente tá tão tarde que eles já estão começando a limpar aqui, gente Amor, o Walmart fecha que horas? Nunca Nunca? Ok É sério? Sério? Uau Guacamole pronta pro 2,88 Hum A gente gosta de guacamole Limão aqui é uma coisa que eu acho absurdo de caro, gente Olha Um saquinho de limão com 6 limões É 5,46 dólares Eu acho muito caro aqui Peguei ameixa Olha Lulu Que fofinho É do seu tamanho, Lulu Que lindo Que fofinho, mamãe É do seu tamanho Fofinho, né? Eles já deixam a carne moída do jeito certinho de fazer hambúrguer aqui, ó Aí a pessoa só tempera do jeito que quer E coloca pra assar e vira um hambúrguer americano É muito famoso As pessoas compram muito assim Esses pãezinhos aqui são bem famosos nos Estados Unidos É tipo um pão que já vem pronto A massa já vem pronta Aí você só tira e coloca pra assar E fica pronto em tipo 10 minutos E custa bem barato Tipo, deve ter uns 10 pães aqui por 1 dólar e 47 centavos São bem gostosinhos Mas eu acho que eles são muito calóricos Esse creme é bom com quase tudo, meu É tipo um molho branco Ele é muito gostoso Vou pegar ele porque eu amo mesmo Vou pegar do maior Ele é muito bom com tacos Eu acho que ela tá com sono Bora ir rápido pra gente poder ir embora, né? Tadinha Bora pegar a metade das coisas agora Depois a gente pega o resto, né? Porque tá tarde Vou pegar só, tipo... Pro chili também O chili, né? Amanhã eu vou cozinhar um chili aí Eu nunca cozinhei chili na vida Então eu tô pesquisando o que a gente precisa E a gente precisa de carne moída De cebola E de molho de tomate É tipo dois tipos de molho de tomate diferentes Tá vendo? Parece Oh, que coisa mais fofinha Oh, agora me deu vontade de ter um menininho Olha que fofo isso, gente Shortinho Meigo Ai, junto Oh E olha esse Fica parecendo o Mauricinho Que lindo Por 15 dólares Amor, o próximo filho tu quer menino ou menino? Menino Menino? Olha, Lulu Seu pai tá tendo experiência ruim com você Que ele quer menino Não, não é Ela virou a cara, amor Amor, amor Não fique com raiva de mim, não Olha, não quer mais papo com você Tô brincando, mamãe Tô brincando, tá? Os enlatados aqui custam tão barato Olha, 98 cents 98, 98, 98 36 Uau, é isso que eu quero 36 cents Vamos pegar esse O Walmart tem a sua própria marca, né? Então, Great Value Significa que é da marca do Walmart Então o Walmart fabricou essa Então é bem mais barato quando é da marca deles Vou pegar uns três, já que é tão barato Olha o tamanho do leite ninho Por 17 dólares, gente Olha o tamanho desse pote É muito grande Nossa Olha só O tamanho da cabeça do Jones Uau Ah, eu gosto desses miojinhos Olha, isso aqui é de camarão E custa bem baratinho Aí às vezes eu quero comer uma coisinha assim Aí eu gosto de ter em casa Pegar de sabor de bife Às vezes só quero comer miojo Feijão enlatado pro Chile 8,800 por uma lata de feijão Um pacote de pão integral por um dólar Bom preço É um ótimo preço É um ótimo preço, né? Lu tá tão cansadinha já, né? A gente tá tarde também Papai também Tá todo mundo cansado, gente É, eu fui 10,4 Pois é Você vai acordar 4 horas da manhã de novo? Vou Ok Olha essas blusas aqui, uau Aqui tá dizendo Eu sou tão fofo que me assustam Que fofinho 5 dólares essa blusinha O Walmart sempre tá enfeitado com o tema do ano Então agora é Halloween Então tudo é Halloween Os jornais dos Estados Unidos é tão, sei lá, escandaloso Será que as pessoas ainda leem jornal? Olha isso aqui, tá dizendo uma senhora de 63 anos Nossa, mas ela parece bem jovem pra ter 63 anos, né? Tipo, eu daria tipo uns 50 pra ela E olha o noivo dela Devem ser ricos, né? Pra sair no jornal E aqui também tá dizendo que Michael Jackson está de volta da morte Pessoas sempre dizem que Michael Jackson não morreu não Então aqui tá no jornal pra chamar atenção Eu acho que ninguém mais lê jornal nos tempos de hoje, hein? Hershey's por 7,800 Olha só, uma barrinha de Hershey's Que foi? Tá com sono? A gente pegou a metade das nossas compras aqui Aí amanhã ou sei lá, segunda-feira a gente volta E termina nossas compras Porque faltou macarrão, faltou feijão Faltou várias outras coisas Mas por quanto é suficiente? Eu acho que vai dar 160 dólares E tu, amor? 150 150 Eu acho que vai dar 162 Nossa, a gente tá bem cansado, né? Dá pra perceber na casa de todo mundo que a gente quer dormir O que foi, Lulu? Tá vermelho por quê? Por que tu ficou vermelho assim do nada? Esse carrinho de compras cheio Cheio de frutas e verduras Deu 130 dólares 113 113? Ah, tá Então, tipo, 113 dólares Foi um bom preço Muito bom Gostei Gente, tá tarde assim, mas Onde ainda tem essa energia? Eu tô aqui andando com sono E ela tá lá pulando no carrinho com Lulu Uau! Vou falar baixinho pra não acordar a vizinhança Mas uau! Nossa senhora! Cheio de sacola Força, amor! Força! 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 Conseguiu! O bichinho tá cheio de sacola Tá parecendo um velho sacoleiro Eu abro Eu abro Trancar a porta Desligar a luz Acabei de colocar a Lulu pra dormir A bichinha tava com tanto sono Que eu só dei o leitinho pra ela Ela já olhou pra mim, tipo Boa noite, mamãe! E começou a fechar o olhinho Foi muito fofo, amor Johnny está aqui arrumando as compras Isso aqui eu deixei um pêssego pra fora Tu deixou um pêssego gigante pra fora Nossa, esse pêssego é enorme! Tu vai comer agora? Vou comer hoje à noite 11 horas da noite, amor? Vamos! Hoje eu vou dormir Vim pegar minha aguinha aqui Pra casa sinta sede de noite Bora dormir, amor Ei, perdão, foi? Não, foi a cama E a luz? Tu desliga a luz Que ângulo bom, amor Um ângulo maravilhoso Tipo, um queixão aqui Olha só que ângulo lindo Amor, tu ficou mais difícil Amor, tu tá muito estranho nesse ângulo, sério Gente, nós vamos dormir agora Tô com muito sono Dá boa noite Dá boa noite tua aí, vai Tá bom Boa noite, gente Tchau, tchau Até amanhã Tchau Dá tchau, amor Tchau Acho que ela já tá dormindo Tchau 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 Tchau